Voltamos para o Brasil. Um procurador de justiça conseguiu escapar de um cativeiro em Osasco, aqui pertinho, região metropolitana de São Paulo, após seis horas de sequestro. Quem tem detalhes dessa história pra gente é o Matheus Meirelles. Matheus. Oi, Luciana. Outros dois suspeitos são procurados por envolvimento nesse sequestro que ocorreu ontem à noite na região da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. A vítima informou aos policiais, segundo a Secretaria de Segurança Pública, que foi abordado e sequestrado por dois homens quando estava ali naquela região, na zona oeste de São Paulo, com a sua BMW. Esses homens entraram no carro por volta das nove, oito e quarenta e cinco da noite e o levaram até o cativeiro. O procurador conseguiu fugir desse cativeiro quando um outro responsável, um outro sequestrador que estava ali de segurança do cativeiro, acabou dormindo. Então ele conseguiu se desvencilhar e fugir desse espaço. E aí a polícia militar, uma viatura que estava passando de ronda ali pela região, avistou esse homem correndo. Ele afirmou que tinha sido sequestrado e avisou a rua em que esse sequestro tinha acontecido. E aí os policiais foram até essa rua. O procurador não sabia exatamente qual era a casa, mas os policiais perceberam ali por volta das três horas da manhã que uma das casas naquela rua estava com o portão aberto. Quando eles entraram, viram esse sequestrador sozinho, dormindo ainda. Ele acabou sendo preso, foi apreendida também uma arma que estava com esse homem. Os outros dois suspeitos continuam sendo procurados. Eles que ficaram com o veículo do procurador e também ficaram com os cartões de crédito e o celular desse homem, provavelmente para fazer saques. A polícia militar continua procurando esses dois suspeitos, Luciana. Obrigada, Matheus.